Olá! Você gostaria de ter uma casa planejada de modo mais funcional? Você pode fazer algumas alterações em sua residência e organizar seu espaço de uma maneira melhor e sem gastar uma fortuna. Separei para você hoje algumas ideias que podem te inspirar muito. Se é novo por aqui, já se inscreve e ative as notificações. E vem comigo! Na cozinha, instale gavetões deslizantes na vertical. Eles economizam espaço e podem ser usados para guardar utensílios e especiarias. Crie gavetas falsas em um espaço funcional, colocando algum objeto que seja realmente útil. Transforme gavetas da cozinha em tábua de corte e lixeirinha. Instale banquinhos embutidos para economizar espaço. Coloque um armário extra no espaço da cozinha para guardar os seus produtos de limpeza. Use tomadas que sejam embutidas, assim você poderá colocar os móveis diretamente contra a parede. Ou instale tomadas debaixo de seus móveis. A estética do ambiente agradece. Para quem tem filhos, em vez de usar banquinhos no banheiro, utilize gavetas do armário com tampões e reforço extra. Assim, o espaço disponível no banheiro será bem maior. Faça uma prateleira simples com cabo de vassoura, pedacinhos de madeira e cordas. Assim, conseguirá um espacinho a mais para dispor objetos, especialmente livros. Ou uma estante para os brinquedos. Esta simpática e simples prateleira é feita de tecido com preguinhos no cantinho da parede. Coloque um assento próximo à janela e às escadas, criando assim um ambiente aconchegante para leituras ou descanso. Um bar para armazenar vinhos e outras bebidas pode se transformar num toque original para a sua sala. Talvez essa ideia inspire você a criar. E aí, gostou dessas dicas? Me diz o que você achou, deixando seu comentário abaixo. E deixe seu like também. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!